As práticas que a gente vai relembrar aqui, o que a gente vai aprender aqui, todas elas podem ser feitas por mim, por você, depende das circunstâncias. Uma delas é central, é o exame de consciência desse modo. Dois minutos, me ponho em presença de Deus, me concentro, como a gente aprendeu na oração da manhã, me concentro. Faço uma oração a Deus, pedindo o dom da sabedoria. E, imediatamente, peço a ele a virtude teologal da esperança. Eu percebo, eu posso perceber o meu coração nesse momento. Eu posso jogar a minha atenção para o meu coração nesse momento. E uma alma que vai sendo treinada nessa prática, ela consegue chegar próximo ao coração. Você consegue já perceber se o coração dela está quente, está aquecido, está luminoso, ou se ele está mais apagadinho naquele dia. Isso a gente percebe. E, claro, a gente começa, a gente olha rapidamente, em dois minutos, a gente olha o nosso dia. Acordei, fui para o trabalho, fiquei com meus filhos. Ah, fiquei com meus filhos. Bem, fiquei desatento. Senhor, essa desatenção é porque eu não os amei como eu podia amar, porque eu não espero que eles possam se desenvolver de modo pleno, que eles possam chegar a ser santos. Porque se eu assim, de fato, pensasse, se eu assim, de fato, imaginasse, se eu assim, de fato, quisesse, se eu quisesse mesmo que meus filhos, por exemplo, fossem santos, eu saberia da minha responsabilidade para com eles, que eles precisam de mim nesse momento, e teria largado o celular, teria largado, sei lá, uma ocupação imbecil da minha cabeça, e teria ali olhado para eles, dado um sorriso a mais, uma palavra a mais de apoio. Bem, passou, fiz isso em 20 segundos. Fiquei com meus filhos, fui com o trabalho. Um trabalho. Senhor, redobra a minha esperança no meu trabalho, que eu sei que o trabalho é a ocasião, como a gente viu na primeira meditação, do primeiro dia. O trabalho é a ocasião própria de me encontrar contigo. O templo da família e o templo do trabalho. Pronto. O relacionamento com a minha esposa, o relacionamento com o meu marido, a mesma coisa. Pedi a esperança de volta para o peito, com toda a confiança, fazer um pequeno propósito, isso em dois minutos, hein? Pequeno propósito, amanhã sorrirei, amanhã beijarei, amanhã entregarei. Com a Tua graça, com o meu esforço. Afim de que eu possa ajudar essas almas que cruzam o meu caminho a Te amar mais. Obrigado, Senhor, me dá uma boa noite de sono. Acabou. Isso é o exame de consciência. O exame de consciência, portanto, não é algo da inteligência, que eu quadriculo. Não é algo da força, do muque, que eu faço por mim. Mas é um diálogo entre o teu coração e a luz de Cristo, que você deseja ardentemente refletir como um espelho para os outros corações. É um diálogo entre o teu coração e o fogo do Espírito Santo, que você deseja ardentemente incendiar, iluminar e aquecer a tantos quantos corações cruzarem o teu caminho no dia. Olha, a única força humana não é a personalidade. A única força humana é esse coração aceso, incendiado, pelo fogo do amor de Deus, pela sabedoria do Espírito Santo. Olha, é isso que o homem e a mulher deveriam almejar. Para isso, a gente foi criado. E o exame de consciência, portanto, é essa prática de piedade excelente que nos ajuda a alcançar com paciência, com humildade, com esforço, com tenacidade, esse mesmo coração. E um dia, se Deus quiser, que esse coração vá se assemelhando, pouco a pouco, àquele coração chagado que tanto nos amou e sangrou na cruz, a fim de que ganhássemos a vida.